A maioria dos 14 cursos de pós-graduação ofertados pela Universidade Estadual do Piauí, em parceria com o Programa Universidade Aberta do Brasil e a CAPES, são relacionados ao setor educacional, com um total de 486 vagas em 31 municípios piauienses, com prazo de inscrições iniciando dia 27 de fevereiro e finalizando dia 5 de março, através do seguinte adereço eletrônico, ead.esp.br.seleções. Sem cedilha e sem o tio, não havendo custo algum para os interessados, que também contarão com material totalmente grátis, caso sejam aprovados na seleção. Todo aluno que se encontra graduado com algum curso de graduação, seja ele tecnológico, seja ele de licenciatura, seja ele de bacharelado. As 486 vagas dos cursos de pós-graduação que estão sendo ofertadas são resultado do não preenchimento de 1.300 que a UESP antes havia ofertado no mês de outubro de 2014. O processo de seleção será feito através de análise curricular, fase eliminatória e prova de títulos, com resultado da homologação dos inscritos dia 19 de março, análise curricular dia 25 do mesmo mês e resultado final dia 31, com matrículas e início das aulas dia 8 de abril, através de uma plataforma tecnológica de última geração. De 27 de fevereiro a 5 de março. Até porque, na realidade, essas vagas de pós, nós já cedemos elas, colocamos no ar em outubro do ano passado. Então, são vagas restantes que a gente colocou de novo para a população, para que ela possa se inscrever, restando 486 vagas hoje.